O FUTURO Santiago de Sintra sempre buscou trazer novas tecnologias para o Brasil e desenvolver novos mercados dentro da nossa área de atuação. Não temos carros voadores, mas temos equipamentos que ajudam a construir estradas perfeitas. Temos máquinas que dirigem outras máquinas, GPS que guiam tratores. Não vamos de férias para a Lua, mas temos satélites que monitoram a Terra 24 horas por dia, gerando imagens com o detalhamento que você precisa. Mas só trazer tecnologia não basta. Na verdade, você tem que agregar valor para o negócio do teu cliente. E acredito que uma das principais características da empresa seja essa capacidade que ela tem de entender o negócio. E agregar valor de diferentes formas, através de redução de custos ou de aumento de lucros, através de sistemas que se enquadrem dentro do âmbito da responsabilidade ambiental, sistemas que se enquadrem dentro do âmbito da responsabilidade social. Basicamente, é isso que a Santiago de Sintra faz. A Santiago de Sintra é como se fosse um selo de qualidade para os clientes. Então, eles enxergam como ser uma empresa que oferece solução completa em todas as áreas. Um pós-venda eficiente, uma ciência técnica bem preparada. Então, é uma empresa totalmente capacitada para atender o cliente. Acredito que seja uma grande vantagem para o cliente que, debaixo de uma mesma estrutura, vindo de um mesmo parceiro, ele tenha todas as soluções em conjunto e, muitas vezes, integradas tecnicamente. Hoje, a Santiago de Sintra tem um grande portfólio de produtos que permite intercambiar dados facilmente. Ou seja, um levantamento topográfico pode alimentar a máquina para fazer o plantio sem maiores dificuldades. Então, clientes da área de agricultura podem estar trabalhando com imagem de satélite, equipamentos de piloto automático instalado na máquina agrícola, topografia apoiando esses tratores trabalhando em campo, pessoal de mineração, parte de óleo e gás, meio ambiente. Então, tem uma sinergia muito grande entre as empresas. A Santiago de Sintra Consultoria é uma empresa de geo-TI. Um dos diferenciais que é muito importante para a gente é justamente a capacidade e experiência da nossa equipe. São pessoas que têm nível de especialização totalmente compatível com as soluções mais inovadoras que são oferecidas. Nós podemos citar, por exemplo, toda a parte de georreferenciamento e compartilhamento dessas informações no ambiente web com bastante precisão, com atualidade. E essas informações podem ser utilizadas com diversas finalidades. Por exemplo, na área de agricultura, onde, através das imagens de satélite, dos mapeamentos, você pode quantificar melhor que área no Brasil existe hoje plantada, quanto existe de área ainda para a expansão agrícola, em que áreas essa expansão deve ser feita, considerando toda a questão de sustentabilidade ambiental. E essas são informações indispensáveis para a gestão eficaz do território nacional. Citando um outro exemplo, a parte de infraestrutura. São projetos que envolvem planejamentos importantes. Então, através dessas imagens, você pode gerar um planejamento mais eficaz, monitorar esse planejamento, identificar possíveis problemas, sejam ambientais ou relacionados a essa infraestrutura, e gerenciar melhor essas questões. Quando você começa a fazer um planejamento melhor, uma manutenção de uma forma mais assertiva, e evitando que você tenha gastos adicionais em termos de hora máquina e hora trabalhada, você melhora a condição do funcionário em campo, reduz, num futuro, a questão do gasto de combustível, e também a aplicação de herbicidas, pesticidas e outros produtos para a correção de solo. A tecnologia permite a redução dos defensivos agrícolas e fertilizantes utilizados. Com isso, ela reduz a contaminação dos rios e mananciais, reduzindo o impacto no meio ambiente. Um outro benefício que a tecnologia que a gente oferece proporciona é a redução da compactação do solo. Isso ocorre com uma maior produtividade em uma menor área. E isso vai...